Então, é uma tentativa mesmo de, ao mesmo tempo, apresentar um pouquinho de como o campus tem caminhado aí nesses últimos sete anos e até convidar também vocês para estar junto conosco essa empreitada que é produzir experiência de aprendizagem online. O Adriano, também, que é esse moço aqui, faz parte da nossa equipe, ele está com um post-it. A gente gostaria que vocês escrevessem de forma sucinta, até porque o post-it é pequeno, um pouco da expectativa de vocês sobre essa tarde. Então, é isso, né? Essa é a proposta, então, da gente mostrar aí um pouquinho de como que é o nosso processo, mas, como a Ana disse, não é nada exclusivo do campus. É o formato MUP que já é, como o próprio nome diz, mas também massivamente utilizado. Bom, isso daqui é só um resuminho do que a gente espera aqui com essa oficina. No fim das contas, a gente espera que vocês sejam capazes de reconhecer de um curso online auto-instrucional em formato MUP. Então, aí a gente vai passar pelos conceitos, pelas etapas, falar bem brevemente. Isso quer dizer, é até uma proposta um pouco inglória, né, gente? De em duas horas, duas horas e pouco, a gente conseguir contemplar todo o processo que é complexo e cheio de conceitos. Começando, então, vamos pensar aqui numa situação, né, de que existem aí duas profissionais de saúde, Inês e Heloísa são profissionais de saúde, trabalham na atenção primária e, né, já tem aí um conhecimento, uma prática com educação em saúde, mas, recentemente, né, por meio de tutoria, preceptoria em serviço, enfim, mas, recentemente, foram aí convidadas para um projeto de produção de cursos online, né? Enfim, para elas, então, né, fica aí essa dúvida, essa insegurança, porque, até então, tudo que elas sabem exige essa interface, né, de professor, preceptor, doutor, mediador ou só presencial mesmo, né, híbrido ou presencial. Como que a gente, entre aspas, tira esse professor de sala de aula, né, que, até então, é quem a gente pensa como a única figura responsável pela condição do processo de ensino e aprendizagem. Bom, então, é isso, né, elas conhecem, então, esses dois tipos de curso. Então, é um curso com tutoria, que tem, né, ambos têm a com tutoria ou o híbrido, né, ambos têm a conteúdo auto-instrucional, mas, ambos também, né, conferem certificado, o curso híbrido, muitas vezes, ele é utilizado até como crédito de disciplina, né, para a pós-graduação, a tutoria, ela exige um número limitado de participantes, né, por conta mesmo da disponibilidade ali do tutor. Ambos têm atividades, né, de feedback, enfim, mas... A grande questão é que os dois são mediados, né, os dois tipos de curso são mediados aí por uma figura de um professor, de um tutor. E aí, a grande questão é que vem, então, né, essa proposta que é o MOOC, atividade também de avaliação com feedback, mas não possui limite de participantes. E também confere certificado. Eu acho, né, essa aqui, assim, basicamente, é a grande diferença para os outros dois formatos, dos outros dois tipos de curso. Então, né, acho que também ainda, pegando um pouquinho de carona no que foi proposto hoje de manhã, é que o processo de ensino e aprendizagem aí, né, dos últimos 20 anos, vamos dizer, ele tem mudado de forma drástica, né. E aí, o que a gente tem hoje, né, no cenário do atual? É a presença, né, da tecnologia de informação e comunicação, né, que agora também tem surgido um novo termo, que é a tecnologia de informação digital e comunicação, que faz, né, que faz, né, essa interface do, desse cenário novo de ensino e aprendizagem, a questão de que os espaços formais de educação, eles estão sendo, é, não vou falar substituídos, né, mas eles não são mais os únicos cenários de ensino e de oportunidade de ensino e aprendizagem, né, a gente tem aí observado a ampliação de outros espaços, né, que oferecem a oportunidade de ensino e aprendizagem. A transmissão de conhecimento não é mais suficiente, né, não é só isso de que se trata, a oportunidade, os processos de ensino e aprendizagem, é muito mais sobre construir um conhecimento junto, né, aquela questão de que praticamente todo o conhecimento aí da humanidade, né, dos últimos, sei lá, quantos mil anos aí, os séculos, é, tá praticamente tudo disponível na rede, né, e aí o que faz, é, imprime esse desafio pro, pro educador, né, pra essa figura, até então que a gente chama de educador, que hoje em dia ele tem que, né, se reinventar e pensar em sendo um facilitador, né, um mediador é alguém que vai construir o conhecimento junto com as outras pessoas. E aí, em especial, a gente, né, aqui falando de educação de adultos, aí sim que é algo a se pensar de forma mais intensa ainda. Diante desse cenário, então, né, a gente vem observando aí o surgimento de novas propostas educacionais, entre elas, né, é o MOOC, que é uma sigla, que é uma sigla em inglês, que significa cursos massivos, massivos, online, abertos, é, open, é, de massivo, online, open, né, de abertos e, enfim, cursos. E, junto com essas novas propostas educacionais, então, vem o desafio do desenvolvimento, então, de materiais didáticos, né, que, de fato, façam diferença, né, porque, mais uma vez, é isso. Hoje em dia, a gente é bombardeado o tempo inteiro por informação, por conteúdo, né, por ferramentas de comunicação, então, não basta a gente achar que é, né, produzir um material e, né, a gente observa muito isso para a gente ficar chovendo no molhado, né, então, eu acho que o grande desafio é esse. A gente trouxe aqui alguns pontos básicos a se pensar quando a gente está aqui nessa ideia de construir, né, de propor, de planejar um curso online auto-instrucional, uma experiência de aprendizagem online. Então, basicamente, né, a gente pergunta ali o que é que a gente pretende fazer, né, o como, para quem é super importante, o quanto, né, e aí esse quanto, né, a gente pode pensar principalmente em orçamento, o porquê, né, que a gente está planejando isso, por quem, onde, né, no caso aqui vai ser em alguma plataforma online, e aí alguns pontos de atenção importantes são ali, né, a linguagem é importantíssima, a forma como a gente vai desenvolver essa proposta, o tipo de conteúdo e as atividades que a gente pretende enquanto experiência de aprendizagem. São quatro pilares aí importantes quando a gente pensa no planejamento, né, no desenvolvimento de um curso online. Claro, primeiro é esse planejamento, então, é esse sequenciamento lógico de ideias, né, aquela coisa mesmo de quando é muito próximo de quando a gente está aqui numa experiência presencial também, que a pessoa faça ali o seu plano de aula, né, vai eleger os temas, os tópicos, enfim, dá esse sequenciamento lógico em cima do conteúdo, né, e do próprio raciocínio mesmo. A linguagem também é importantíssima, né, e aí entendendo que as linguagens são diferentes, e aí quando a gente está considerando um MOOC, é importante que a gente lembre, né, que aquela pessoa que está ali, vou dizer, tendo aquela experiência, né, de aprendizagem, ela não vai ter a figura do professor, então tem que ser uma linguagem direta, uma linguagem simples, né, que ela não... é importante a gente dizer isso porque, né, muitas vezes até por conta do nosso meio acadêmico e tal, a gente tem vícios de escrita, né, vícios de linguagem e a gente tem sempre que lembrar que a pessoa está ali sozinha, né, então tem que ser um texto que seja, não estou falando, né, para tirar o rigor acadêmico, né, o rigor do conhecimento, mas um texto simples e direto, que, na verdade, né, mais ajude a pessoa do que traga dúvidas ali. Uma linguagem clara, objetiva, algo que tem ali, né, isso que eu disse, esse equilíbrio entre um discurso científico e coloquial, até mesmo para ter essa questão de envolver, né, a pessoa que está ali na frente do computador ou daquela tela. É muito importante isso, né, na questão do design gráfico e da interface. Um curso, ele não se faz só pelo conteúdo, né, o curso, quando a gente pensa em curso, a gente tem que considerar, sim, se aquela tela ali, ela está agradável, se é amigável, né, se é convidativo, se é atraente, isso faz parte do conteúdo, vamos dizer assim, do curso, né, a gente não basta ter ali um conteúdo belíssimo e, né, super atualizado, enfim, se a gente não dá conta de passar três minutos na frente daquela tela. E, claro, o conteúdo, né, que no fim das contas é a grande proposta do curso. Então, a gente tem sempre pensado, né, como eu disse, a pessoa está ali naquela experiência, na frente da tela, por si, então, a gente, né, é importante que se pense no conteúdo reflexivo e organizado de forma convincente, né, e significativo ali, no fim das contas. São modelos diferentes, mas com objetivos em comum, que é de implementar melhores métodos, né, de aprendizagem, de manter ali o estudante engajado e aumentando a retenção das informações transmitidas. Então, de fato, são dois exemplos, esse, na minha esquerda, também à esquerda de vocês, é a metodologia AD, né, que se baseia ali, é um acrônimo das palavras em inglês, mas que a gente trouxe ali, né, traduzindo livremente, que é a questão da análise do contexto, aí você faz o desenho do curso, produz, implementa e chega na fase final de revisão daquilo que foi produzido. Esse outro modelo, né, é o design de experiência de aprendizagem online, que também é um prêmio que é orientador, mas que tem como foco um pouquinho diferente, ele tem um foco no estudante como usuário, né, ali do, bem ali da experiência do usuário, né, então tem esse olhar aí para como que esse cursista, esse estudante, ele vai navegar por aquela experiência, né, considerando ali o curso, né, como uma grande experiência de aprendizagem. Então, tem esse olhar focado para isso e se baseia também, assim como no outro, em etapas, né, numa cadeia ali de etapas envolvendo a análise da estratégia, o escopo, né, que se pensa ali sobre o curso, o esqueleto e a estrutura com que esse curso vai ser construído, até chegar na superfície e aí pensando mesmo com a tela, né, que é onde a gente vê e experimenta essa experiência, né, enfim, tem essa experiência do curso, que marca essa distância física, né, entre as pessoas envolvidas ali na educação à distância. Então, é por isso que me chama a atenção quando alguém aqui falou, né, de formatos híbridos, porque é exatamente isso, né, a gente, quando fala de curso online, não é sinônimo de educação à distância. Esse é, vamos dizer, né, a representação básica do processo de produção e de aberta de curso online dentro do campo espiritual. Primeira coisa, quando a gente tem uma proposta, um plano de um curso, é a questão do planejamento mesmo, então a gente tem um termo de referência, né, tem a questão da análise de orçamento, a partir disso, a gente formaliza essa proposta no latíssimo, é uma plataforma, né, que é da inscrição mesmo dos cursos, é algo mais burocrático até, né, que é onde existe o cadastro, que vai garantir o certificado, essas questões mais burocráticas mesmo do curso. A partir disso, então tem o desenvolvimento propriamente dito do curso, e aí nesse desenvolvimento do curso, vocês podem imaginar que abre, né, todo um leque, enfim, a gente vai aí, a partir do coordenador acadêmico, vamos definir os conteudistas, né, os autores do curso, o conteúdo mesmo do curso em si, então vai estar nessa etapa. A partir disso, vamos aí, né, na melhor das hipóteses, depois de dois, três meses de trabalho, a gente tem a validação do curso, e aí sim a gente pode publicar esse curso dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, né, que é dentro do Moodle, do campo espiritual. Em paralelo a isso, enquanto a gente está ali, né, a partir daquela etapazinha do desenvolvimento do curso, a gente já consegue ir caminhando com algumas atividades, algumas ações da oferta do curso, né, e aí é quando a figura do Adriano, principalmente, é, né, se faz super necessária, que é isso, né, quando a gente tem essa formalização, o latíssimo foi preenchido, está tudo certinho, a gente já é capaz, por exemplo, dar o gatilho para a configuração do website, né, que é onde vocês se inscreveram para essa oficina. A partir disso, né, a gente tem aí a etapa da divulgação, a liberação para as inspeções, que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, e aí com o lançamento, né, da oferta, aí sim, começa uma etapa do suporte e ao fim, né, geralmente aí dos primeiros 12 meses, que é mais ou menos o prazo que a gente coloca da primeira oferta dos cursos, a gente tem a primeira avaliação, na verdade a síntese, né, da primeira oferta, a avaliação dessa oferta. Então, de forma bem simples, é assim que acontece. E aí, considerando ali que essa primeira linha aqui, na melhor das hipóteses, ela demora aí quatro, cinco meses até que a gente consiga, né, passar por todas essas etapas. Então, é isso, né, o planejamento, é aquilo que eu falei, ele vai ser baseado no termo de referência, né, e a gente vai passar por ele também, mas é quando a gente vai desenhar essa estratégia do curso, né, o termo de referência não é algo escrito em pedra, né, a gente sabe que ali durante aqueles quatro meses, cinco meses que eu falei, e as coisas acabam mudando, às vezes, né, um autor, um professor, ele traz uma ideia e aí o coordenador acata, ou enfim, acontece alguma coisa, né, enfim, eu falo, acontece alguma coisa que eu digo na sociedade mesmo. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo, né, a gente está falando sobre febre maculosa, e aí, de repente, surgem os casos, ou óbitos, enfim, de febre maculosa, então, a gente tem que remanejar ali, né, assim, então, essas coisas acontecem. Mas, o termo de referência é o que vai margear, né, toda essa produção, né, o termo de referência, ele é importante do começo ao fim do curso, né, então, também é onde a gente vai ter definido ali o orçamento, né, quem que é o coordenador acadêmico, é importante falar que o coordenador acadêmico é sempre alguém da Fioclus, né, das unidades, enfim, e é quando também a gente vai definir, basicamente, quem vai ser a equipe, né, que é claro também, não é escrito em pedra, de repente, ao longo do processo, a gente pode incorporar mais gente na equipe, é ele que vai ser a base para o guia do aluno, que é mais ou menos o que a gente chama de um guia de bordo, né, dos cursos, é quando essa apresentação da ideia mesmo, da proposta, dos objetivos do curso, né, é quando, nesse termo de referência, é quando a gente vai pensar nos próprios objetivos educacionais, e nos próprios objetivos de aprendizagem também. Importante dizer que também é o que vai margear, né, e aí dá uma luz para os próprios autores, para os próprios conteudistas, né, quando eles forem também montar ali seus textos, né, a proposta dos conteúdos, é importante que esse termo de referência seja bem documentado, para facilitar também esse processo da própria produção de conteúdo do curso. É importante isso, né, que ele seja sempre atualizado, é importante o que eu disse, não é escrito em pedra, e como não é escrito em pedra, é importante que ele seja sempre atualizado, e é um guia mesmo, né, de orientação, como o próprio nome diz, é uma referência que a gente vai ter ao longo de todo o processo. De novo, né, também mais ilustrativo, mas para vocês terem essa ideia, né, que é onde vai ter o esqueleto mesmo, né, ali quando a gente fala dos modelos, né, a gente passou ali na teoria dos modelos, é um pouco, na prática, é isso. É quando a gente vai pensar, né, pelo menos nos temas ali, dos módulos, né, não precisa necessariamente já ser o nome, mas são os temas, e quantos módulos vão ter, mais ou menos ali a emenda, né, para dar um norte, um guia, o que vai ser abordado, a carga horária, né, também ali para a gente ter uma ideia, se é um curso de 30 horas, ou de 60 horas, ou de 40 horas, então também a ideia é ser uma referência mesmo, sub temas que a gente pensa em abordar, aí quando, né, os objetivos de aprendizagem, e aí quando a gente fala, eu ainda vou passar por isso, mas os objetivos de aprendizagem, é o que eu gostaria, né, que ao final ali, que o estudante percorreu o curso, que eu gostaria que ele fosse capaz de fazer, né, de, enfim, essa mudança, basicamente, do antes e depois dessa experiência. Então, como que eu elaboro, né? A gente tem um guia básico de orientação para os conteudistas, então, né, dentro aí dessa linha de ação no campus virtual, a gente oferece esse momento, né, de orientação para os conteudistas, e é um pouquinho disso daqui que a gente está conversando hoje, mas bem mais direcionado, né, para a produção mesmo do conteúdo, mas a produção de um curso online é um grande trabalho em grupo, né, então, a gente vai ter aí diversos atores, vamos pensar, pelo menos aí umas seis ou mais dez pessoas envolvidas nesse processo. Isso daqui é como se fosse, né, o percurso que o conteudista vai ter, né, o autor. Tem, primeiro, né, tá nesse plano de trabalho, o coordenador acadêmico, né, ele vai sugerir ali o formato de conteúdo, a ideia do curso, né, é claro, isso discutido com a equipe do campus também, né, porque aquela questão da interface é importante, então, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de acessar a plataforma do campus, mas o curso, ele pode ser, pode ser produzido em diversos, em diversos tipos de interface, né, a gente tem cursos mais breves que são em formato de pergunta e resposta, por exemplo, tem cursos que têm mais ou menos recursos, de vídeo ou de, enfim, e aí, tudo isso a gente vai, né, alinhando a partir do termo de referência e construindo junto. Então, tem essa parte de planejamento, né, e produção do material didático, a organização das estruturas e dessas sequências didáticas, né, dos tópicos, dos conteúdos, a questão desse, de se pensar, né, o conteúdo reflexivo, que a gente já passou por isso, a disponibilização, né, de um material atrativo, e é isso, né, gente, quando a gente fala de curso e de conteúdo para curso, não é tese de doutorado, né, não é uma dissertação de mestrado, não precisa de ser algo totalmente novo, né, e, enfim, não, não é sobre isso, mas é muito mais sobre a forma como se trabalha ali. Então, vou passar rapidamente mesmo para vocês terem uma ideia, né, de como que a gente caminha com o conteúdo didático. Esse é um material base, né, um guia para o conteúdo didático, então, é onde a gente ali elencou os pontos principais quando a gente fala de construção de conteúdo, né, essa parte mesmo que é a parte criativa, né, do conteúdo, do material bruto que vai compor o curso. Então, aqui, né, falando um pouquinho do que o conteúdo didático faz, né, a questão da produção mesmo, né, o conjunto de aulas, a questão que eu já passei dos objetivos educacionais, né, que é essa interface principalmente com o coordenador acadêmico do curso, que é quem ele vai orquestrar, né, as aulas também para que não sejam uma grande pocha de retalho, né, então o curso ele tem que falar entre as aulas, né, a dar um tempo de se comunicar. Não existe número mágico, né, no campus a gente trabalha com cada aula, idealmente, tem ali em torno de 12 laudas, né, e aí cada, de 10 a 15 páginas, isso a gente considera o conteúdo, o material bruto para uma aula, suficiente para uma aula. Essa uma aula vai ter ali em torno de 2 horas e meia a 4 horas de duração. e aí isso vai depender, claro, se a gente tem mais, por exemplo, sugestão de vídeo para assistir, ou podcast, ou, né, tem mais ou menos recursos ali de interação também. Tudo isso é na base mesmo de uma estimativa. E aí, então, quando a gente recebe esse material bruto, essas de 10 a 15 páginas, aquilo ainda não é uma aula, né, então, aí é quando entra o trabalho das 10, são as, eu falo arte porque a gente só tem mulher no campus, a gente, então, é um papel do designer educacional que vai transformar aquelas 15 páginas numa estrutura, vou dizer, pré-aula, que é o storyboard, que é aquele esboço, vou chamar de esboço, né, porque, enfim, não é um rascunho, mas é um esboço de uma aula. E aí, depois desse storyboard, aí sim, quando tiver todos aqueles componentes de interação, a inserção dos recursos educacionais, um vídeo, um infográfico, uma tabela, aí sim, isso é o que a gente considera uma aula. A importância da bibliografia, tá, gente, a gente sempre trabalha com referências por aula, até por conta, né, daquilo que eu falei logo no comecinho, a pessoa que está ali em frente à tela, ela, o ideal é que ao final daquela aula, ela, de repente, né, se tem ali algum ponto, alguma dúvida, algo que ela queira, né, aprofundar, é importante que ela encontre ao final da aula toda aquela referência que foi a base para a construção, né, daquele conteúdo. Então, o ideal é que essa referência venha aula a aula. A questão da acessibilidade, como eu disse, né, é importante, a gente, no campus, produz curso em HTML5, né, que é uma linguagem que é possível para a leitor de tela e é possível também do ponto de vista de desenvolvimento, né, a questão de recurso aberto, desde 2020, a gente vem caminhando de forma mais intensa para a produção de cursos acessíveis, né, então tem essa preocupação com transcrição de vídeo, com legenda de vídeo, tanto em português quanto em libras, a questão da interface também, né, das cores é muito importante e acessibilidade é um desafio, né, para a gente, então, é algo que a gente sempre tem que estar atento mesmo para garantir o maior acesso mesmo, né, o maior alcance dos cursos. Essa, que a gente gosta de chamar, né, que é a grande mágica aí da transformação daquelas 15 laudas até chegar de fato no curso, né, na aula. Assim, só para contextualizar, é um texto sobre o SUS e que ao longo do texto tem várias marcações de tempo. Ah, no ano tal aconteceu isso, no ano tal aconteceu aquilo. Tem ali a questão de marcos temporais. Então, aquele texto ali, né, que estava aquela surpa de letrinhas como a Ana disse, no fim das contas, na, para a aula, virou uma linha do tempo. E aí, então, é até também importante ressaltar, né, que enquanto autor, conteudista ali do conteúdo, muitas vezes, acho que ultimamente menos, né, mais no começo, tinha um pouco desse encontro de expectativas, né, que aí o autor libera ali as suas páginas, e é um trabalho criativo, é um trabalho importante, autoral, enfim, mas não necessariamente ele vai ver aquele exato texto na aula, né, então, é importante que, né, nessa primeira conversa com os conteudistas, isso seja passado, né, olha, o seu texto não é a aula, ele é importantíssimo, é o cerne, né, vamos dizer, da aula, mas não é a aula, né, para não ter esse desencontro também de expectativas. Agora, já ressaltando aqui também rapidamente, né, os diferentes papéis, então, voltando lá no comecinho, né, para a experiência ali da Inês e da Heloísa, enquanto doutoras e facilitadoras ou orientadoras, ressaltar que são papéis um pouquinho diferentes, mas que podem se sobrepor, né, não são excludentes aí entre quem é autor, quem é tutor, facilitador, orientador, enfim. A equipe de produção, né, é só também bem ilustrativo, vocês podem ver, quando eu digo que às vezes envolve até 10 pessoas, é porque é exatamente isso, né, a gente vai ter ali o papel da ADE, junto com o designer gráfico também, tem o revisor pessoal, né, a Rogélica e a Carmélia vão nos ajudar, nos dar apoio, tanto nessa questão da padronização das referências, revisor de português, o trabalho de roteirização, que hoje no campus quem faz, né, é a ADE, o técnico de áudio e vídeo, a gente tem o Téu também, e a web designer e o programador mesmo, o desenvolvedor. Então, são várias funções e o apoio técnico, né, de Moodle, que também se sobrepõe aí muitas vezes com a função do desenvolvimento. E isso funciona sobre aí uma orquestração de uma equipe de coordenação também, né, e aí é a coordenação geral, coordenação acadêmica, a coordenação de produção, e aí essa parte, né, de edição e autor que é, vai trabalhar mais próximo muitas vezes do coordenador acadêmico do curso. dentro da FeuCruz, principalmente, por conta, né, da nossa política de acesso aberto. Então, tudo que a gente insere, tudo que a gente lança, né, no campo espiritual, segue essa política. Então, é a questão da licença aberta, né, da permissão de reprodução, do material, do conteúdo, citando a fonte, né, e desde que também não sejam para fins comerciais. Então, tudo que a gente produz é em acesso aberto. E, então, para isso também, tudo que a gente insere dentro dos cursos, precisa também seguir isso. É importante dizer que não é porque está no Spotify que é aberto, não é porque está no YouTube que é aberto. Então, é sempre importante, assim, não dá tempo da gente, né, se debruçar em cima disso, mas é sempre importante essa atenção ao tipo de licença naquele recurso. E, né, para que seja, garantir que seja um recurso aberto, tem que ser uma licença em CC, né, que é o Creative Focus. Por fim, a gente, então, vai para a avaliação da aprendizagem, que é quando a gente vai ver se todos aqueles objetivos que a gente propôs lá atrás, né, no TR, e veio construindo ao longo do curso, se eles foram alcançados por aquela pessoa que realizou o curso. Então, como que a gente faz isso? Né, a gente tem dois tipos de avaliação, que é a avaliação formativa e a avaliação somativa. A avaliação formativa é aquela que a gente vai fazendo, idealmente, ao longo das aulas, né, são avaliações que, de fato, vão construindo ali também o conhecimento, o objetivo principal é de construir também o conhecimento, então, são atividades de fixação, né, são atividades muitas vezes reflexivas também, e que são feitas ao longo do curso. E tem a atividade formativa, que também, né, claro, tem o objetivo de construir conhecimento, mas tem um objetivo diferente, que é da certificação, né, que aí no campus a gente trabalha com o questionário final, com o requisito mínimo de pontuação para que essa pessoa se certifique naquele curso. Em ambos os tipos, né, de avaliação, é importante que aquele estudante tenha um feedback, né, mais uma vez, ele vai estar naquela experiência individual, né, não vai ter um doutor. Então, para o MOOC, em especial, ali, né, esse último ponto, a gente não tem questão subjetiva, né, são questões fechadas, né, que a gente chama, mas aí tem os diversos formatos, verdadeiro, falso, ABCD, enfim, né, vários, mas é importante essa questão do feedback. A somativa, então, é isso, né, tem esse objetivo, da certificação e é importante em ambos os casos essa coerência, essa consonância com os objetivos de aprendizagem, né, os objetivos educacionais também daquele curso como um todo. Então, como eu disse, as estratégias de avaliação podem ser várias, então, aí, vários exemplos, então, existe essa plataforma para, de repente, ser uma base mesmo, ah, meu Deus, né, mesmo como um recurso, né, de consulta mesmo, de conhecimento. E não necessariamente quero me certificar nesse momento, ou já me certifiquei, mas quero acessar aqui de forma mais simples na plataforma, né, nesse endereço de muitos. Obrigada. 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 Obrigada.